Boa noite, Conde! Tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo, tudo na paz, eu espero que esteja aqui, seu amigo Claudiano de Sousa, idealizador do canal Ônibus Urbano CE, diretamente aqui no terminal da Parangaba, para todo o continente. Valeu, Conde, meu jovem, como é que tá o sistema aqui? Muitos ônibus, e olha que não é cedo, hein? Que hora é, negocio? Nove horas da noite, e ainda tá assim, ó. Olha, Conde, esse carro que tá dando a ré aí, ó, ou melhor, o outro lá, que vai dar ré, é o carro 02-719, rodei muito nesse carro, é uma máquina, viu? Carro cinco portas, pensa numa máquina bruta. Agora sim, Conde, aí o carro 02-719 dando a ré. É um carrão, meu irmão, você tá doido, pensa numa máquina. É o, é, esse chassi aí, Conde, é do, do, do mesmo ônibus rodoviário, muito confortável. Beleza? Valeu, Conde, abraço pra você, meu irmão, tamo junto, junto e misturado. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto